Os parlamentares têm debatido bastante aqui na Assembleia Legislativa o tema segurança nas escolas. Os parlamentares estão acompanhando as ações das forças de segurança no Estado no sentido de garantir mais segurança nas escolas públicas e também privadas do Estado. O secretário de Segurança do Estado, Chico Lucas, falou sobre as medidas que estão sendo tomadas. O plano de prevenção fica por parte da Secretaria de Educação, com muitos profissionais, com análise das crianças e adolescentes que sofrem bullying, daqueles que apresentam problemas psicológicos. E a parte da polícia a gente dividiu. Tem a parte da inteligência, que a gente já está monitorando todas as redes sociais, todas as denúncias que chegam a gente está apurando. Já foram apreendidos cinco menores. Ontem mesmo em Buriti dos Lopes, a delegacia de Buriti dos Lopes, apreendeu o menor no povo Atamarindo, lá em Bom Princípio, que postava. Até agora todos os casos são menores, que querem de alguma maneira chamar a atenção para algum tipo de violência que sofre na escola, principalmente o bullying. E da parte da polícia militar, o CIP, que é a Companhia Independente de Policiamento Escolar, está fazendo treinamento dos agentes de portaria. Hoje nós reforçamos o policiamento e vamos fazer isso nos próximos dias nas entradas e saídas das escolas. Então todas as escolas estão recebendo rondas nas entradas e saídas. O secretário pede calma à população e diz que mais ações estão sendo implementadas para garantir a segurança escolar. Muito mais esse clima de esterismo, alguns jovens querem chamar a atenção. Então vamos manter a calma, a gente está tomando todas as providências. Nós vamos reforçar o policiamento e nós estamos monitorando nas redes sociais. Eu acho que não é motivo para pânico. E, principalmente, a gente não pode criar gatilhos para que jovens se estimulem a fazer esse tipo de conduta. Eu acho que a gente tem que ter muita parcimônia na cobertura e na forma de lidar com esse tipo de ação. Em todos os casos, a gente percebeu que eram crianças ou adolescentes com famílias desestruturadas ou que estavam sofrendo bullying. Então é muito mais, parece, um grito de socorro desses adolescentes que estão pedindo atenção. Eu acho que é uma questão. Eu acho que é um grito de socorro.